Quem é o futuro prefeito de Campinas? Márcio Páxima! A todos o nosso abraço fraterno, solidário, a cada uma, a cada uma que aceitou o convite, um convite muito rápido que foi feito no início dessa semana, para que no meio da semana, nessa quarta-feira, nesse final de tarde, nós pudéssemos estar aqui nessa praça, a praça do povo, e nós jamais abandonaremos as praças, as ruas, porque foi nas praças e nas ruas que o PT nasceu há mais de três décadas. Querem nos enterrar, mas não sabem que nós somos que nem semente. Quanto mais nos enterram, mais nós nascemos, mais forte, mais forte. É com grande alegria que recebemos o presidente Lula, a nossa maior autoridade moral, política, uma trajetória de honestidade, de seriedade, de compromisso com o nosso povo, o povo mais humilde, o povo que mais precisa. Nesse momento que recebemos o maior cerco da história, a um partido político, a liderança do presidente Lula, a presidenta Dilma, é o momento que nós estamos aqui, de cabeça erguida, nós estamos perdendo um dinheiro, sim, em função da recessão que os golpistas continuam a praticar. Mas nós não perdemos a coragem e a honra, porque é isso que nos faz um partido vibrante, um partido contra aqueles que não aceitam a democracia, não aceitam perder as eleições. Depois de quatro eleições, eles voltaram, não pelo voto. Após ter sido derrotado, suas propostas neoliberais estão de volta. Nessas eleições municipais, nós vamos ver o não apoiando, aprovando os programas, os nossos candidatos, as prefeituras municipais do Partido Trabalhador. Nós estamos aqui nessa cidade de Campinas, uma cidade de referência ao Estado, ao nosso país e também ao mundo. Uma cidade que vem sendo governada por um projeto de exclusão, um projeto de isolamento dos investimentos em áreas privilegiadas, que deixou abandonado a periferia, o povo mais simples. E sobre essa realidade é que nós construímos o nosso projeto. Um projeto que foi apresentado quatro anos atrás e que nos consagrou no segundo turno com 241 mil votos, numa grande arrancada jamais imaginada por aqueles que passaram a governar essa cidade. Eles nos temem, chegaram a dizer em entrevista que o objeto do programa do atual prefeito era derrotar o PT, não era governar essa cidade, não era derrotar a DEM, não era derrotar o mal feito, a corrupção, o crime organizado. Eles se preocuparam em tentar resumir o partido. E isso eles não conseguiram. Nós estamos aqui, firme e forte, recepcionando o presidente Lula, recepcionando o presidente do Balcão, presidente da nossa agremiação, recepcionando o Emílio, presidente estadual do PT, também com o nosso presidente Casimir, a direção do PT local. É com essa vigor que nós vamos para os próximos dias consagrar o número 13 para ir para o segundo turno, para ir com condições igualitárias, porque o que se constituiu aqui em Campinas foi uma somatória de partidos que deu 60% do tempo de televisão, deu os recursos econômicos, porque o prefeito aqui faz a campanha dirigindo o cargo da prefeitura, com os serviçais da prefeitura, inclusive capturando recursos dos comissionados. Nós não aceitamos isso. O povo sério de Campinas, honesto, sabe disso e vai justamente consagrar no dia 2, o voto 13. Nós estamos confiantes, porque temos as melhores propostas, temos a melhor equipe que planejou a cidade, que estudou a cidade e que tem as propostas inteira na cidade numa só. Não teremos mais a divisão que hoje nós reconhecemos entre centro e periferia, mas sim as novas centralidades. É com essas propostas, com essa vontade de vencer as eleições que nós vamos caminhar nos próximos dias até chegar domingo. Falta muito pouco. Nada, nada vai tirar o resultado final a nosso favor. Apenas o medo, o medo de fazer diferente, o medo de ousar, o medo de deixar para trás os que já não estão conosco. É por isso que nós estamos aqui, agradecendo a presença de cada um e de todos e pedindo com muito vigor, com muito esforço, nessas últimas horas que separam da eleição, um esforço adicional de conversar com o amigo, com o vizinho, com a família, com cada um que nós pudermos dialogar. Porque o cidadão de Campinas hoje está mais consciente, mais maduro, ele quer conversar sobre a política, ele quer ser convencido. E nós temos as melhores propostas, é isso que nos faz diferente, é isso que faz nos ser a semente do hoje e do amanhã. Estamos aqui para continuar disputando o futuro e não o passado, o futuro vibrante, o futuro que nós já conseguimos estabelecer quando a esperança venceu o medo a partir da liderança do PT, a partir do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Hoje é o medo que governa a esperança. E o medo nos destrói, o medo nos faz pequenos. Vamos dar um basta ao medo e fazer com que a nossa luta recenda a esperança por um Brasil melhor, por São Paulo melhor, por as cidades de Campinas. Campinas pode muito mais, nós sabemos e vamos fazer com apoio de todos. Viva o PT, viva as eleições, o que é o nosso que nos vencer. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotti, Obrigado.